Se a reportagem entrasse no Fantástico, se fosse exibida no Fantástico... Homologa a verdade. Você podia falar que era verdadeiro. O que acontece de 2010 para cá? A televisão aberta vai perdendo audiência. Ela diluiu muito, né? E quem passa, ao invés de estar o William Bonner às 8 da noite dando a notícia para a gente, tem as redes sociais, tem o Zap da tia, da gente, os portais, tem o Twitter. Tem um monte de outras coisas. Então, pulverizou. Então, a gente não tem mais um. A gente tem um monte, né? A gente tem um monte de produtores de conteúdo. Café com tretas está produzindo conteúdo hoje. É, hoje também. Quando é que a gente podia pensar isso 30 anos atrás ou 20 anos atrás? Não. Se você quisesse, por exemplo, produzir, fazer uma rádio, cara, primeiro que para poder ter o sinal dessa rádio mandado para um satélite ou numa antena, você tinha que ganhar uma concessão pública. Você tinha que rezar a cartilha do Congresso Nacional, você tinha que ser um deputado para poder ter uma concessão para fazer isso aqui e ter para onde. Isso que a gente está fazendo aqui agora, se não fosse pela internet, a gente não estava acontecendo, a menos que um de vocês fosse deputado. Então, desse ponto de vista, é muito legal, porque democratizou. Televisão, antigamente, hoje ainda é. Você compra uma câmera por 300 mil reais, uma ilha de edição por 300 mil reais. Então, não adiantava nem ter só o sinal, a concessão pública, que ainda tem. Você ia ter que ter muito dinheiro para poder ter os equipamentos para produzir conteúdo e depois jogar para um sinal. Hoje, não. A gente faz tudo isso com telefone celular. Então, isso foi muito bom, porque democratizou. A gente pode, cidadãos comuns, podem produzir conteúdo. E isso, ao mesmo tempo, diminuiu a importância do jornalista, porque ele tinha quase que, de modo exclusivo, aquela, olha, eu estou produzindo notícia. Agora, um cidadão comum também produz. Não chama notícia, porque notícia não é um negócio tão simples. As pessoas acham que você pegar um telefone celular e ligar e falar alguma coisa, que ele está dando notícia. Não é. Notícia tem uma linha de produção, tem um fazer científico ali por trás daquilo. É que a gente, a gente, a gente, a notícia, ela é considerada o que para ser notícia? Eu tenho certeza que na faculdade e tal, eles devem. Tem, tem lá, a gente estuda nos livros que tem, você tem os pré-requisitos de noticiabilidade. E algum dos critérios, ineditismo, alcance, tem um monte de critérios que vão, opa, isso é notícia. Não é? Passou nisso, isso, é notícia. Isso é notícia. E aí tem uma frase famosa, que é assim, o cachorro mordeu o ser humano não é notícia. Mas se acontecer do ser humano, o cachorro é notícia. Porque é inédito. Então, você aprende na escola, você vai para a faculdade para poder aprender quais são esses critérios de noticiabilidade. Você lê os livros, depois você começa a aprender, a fazer. Depois você aprende um termo chamado gatekeeper, que é a pessoa que filtra. Então, o negócio que virou livro, um experimento no jornal lá no interior dos Estados Unidos, que recebeu milhares de cartas todo mês. Depois as pessoas perguntam, mas por que só aquilo ali virou notícia? Se nós mandamos para lá 5.800 cartas com informação e só 30 virou notícia? Porque tem uma pessoa que filtra. Então, uma pessoa que vai escolher. E quem filtra aqui no Café com Tretas vai receber as mesmas informações do que o podcast Café com Bobagem, e ele vai lá dar outras notícias, porque tem outro olhar, tem outro filtro. Então, às vezes, o que é notícia na TV Globo não é notícia na Record, que não é notícia na Band, que não é notícia no SBT, porque são filtros diferentes. E aí, em última análise, por quê? Porque tem profissionais que são diferentes e tem outros olhares. Mas, ao fim e ao cabo, só vai para o ar aquilo que aquela empresa interessa. Então, tem esse filtro também. E aí, cada vez mais, o jogador de futebol, antigamente, o cara jogava só com a camisa. Ele tinha o salário do clube, na década de 70, por exemplo. Hoje, ele tem o salário do clube, ele tem o salário do patrocinador, o salário de não sei quem, o salário de não sei quem, o direito de imagem, tem um monte de interesses. E quanto mais interesses ele tem para defender, menos ele pode abrir a boca. Ele se cerca, ele tem a perda de liberdade. É, porque o bolso vai ficando mais cheio, né? É, ele aceita a responsabilidade. E aí, ele não quer falar, porque, opa, tem aquele... Eu não vou falar do café, porque o café é Três Corações, me patrocina. Eu não vou falar da cerveja, não vou tomar cerveja Brahma, porque quem me patrocina é Heineken. E ele vai se cercando o bolso, vai enchendo, mas não pode falar nada. Mas é aquela questão... Rabo Preso que chama isso? Eu falo a verdade, é tipo assim, você tem uma Ferrari, mas você só pode encher com aquele posto, por exemplo, um posto aleatório ali, mas se tem um concorrente, você não pode. Você tem uma Ferrari, mas você vai ter que andar com ela ali, você vai ter que esperar o outro posto te encher. Cara, e isso para a comunicação é bom, mas ao mesmo tempo que eu falo, poxa, eu perco meu direito de liberdade, meu direito de liberdade, eu me expor. Mas você é como quem, como cidadão ou como jornalista? Eu não entendi o... Não, eu digo... Você perde o seu direito de expor? Não, para qualquer... Eu não falo só como cidadão, mas até como próprio profissional. Pelo seguinte, eu entendo a questão do jornalismo no sentido que você precisa passar uma notícia, e que isso vai ser um comentário, isso vai ser de uma forma imparcial, passando aquela notícia. É, você nem vai comentar, quem comenta é diferente do jornalista que escreve a notícia, que é o jornalismo, tem o jornalismo e o jornalismo opinativo. Sim. Então tem o cara que dá a notícia e tem o cara que comenta a notícia, o cara que comenta ele vai dar a visão dele sobre aquele fato. Ele vai usar os óculos dele, a visão de mundo dele para opinar. É diferente, o editorial do jornal impresso é diferente do que está lá dentro. O que está lá dentro, o cara, ele segue uma regra para produzir a notícia, o famoso esquema de pirâmide invertida, que você começa por um fato mais importante e vai diminuindo a importância, chama pirâmide invertida, e está lá dentro do jornal, na matéria, na reportagem. O editorial não. O editorial é a opinião da empresa que você trabalha. Sim. Então o jornalista que está ali escrevendo, às vezes nem é jornalista, é o dono do próprio jornal, dependendo do tamanho, se é a Folha de São Paulo ou se é o Jornal da Esquina, é o dono do jornal que está falando. E só que as perguntas na rua, se as pessoas sabem qual é a diferença entre o jornalismo opinativo e o jornalismo, de que você está dando a notícia, não sabem. Para as pessoas é tudo igual, é a mesma coisa. E é muito diferente. Eu saio para a rua para escrever uma notícia, para falar, para contar uma história, é diferente. Eu não vou opinar, não vou até a página 2, mas não opino. Eu dou a notícia. Quem vai opinar vai ser o apresentador. Sim. E ele que vai falar, ô, mas não sei o que, e vai dar ali a opinião dele. Na rua, não. Na rua eu vou lá contar. E quatro pessoas conversaram durante uma hora lá no plano de tal e falaram disso e disso e disso. Alguém vai chegar e vai falar, poxa, mas é isso, é diferente. Então, nesse sentido, depois de 2010 para cá, nesses 13 anos para cá, o fato de ter democratizado, de ter outras pessoas estarem com a possibilidade de produzir conteúdo foi muito bom, mas ao mesmo tempo, a gente tem pessoas produzindo conteúdo que não tem a menor capacidade, inclusive, de discernir o que é notícia e o que é opinião. E isso é básico para quem passa quatro anos, cinco anos na escola aprendendo o que é pirâmide invertida, quais são os critérios de noticiabilidade e aí você entrega um telefone celular na mão da pessoa e a pessoa acha que é jornalista e não é jornalista. Na verdade, inclusive, diante essa falta de conhecimento, né, de informação que nós tivemos a era da fake news, que é aquela enxurrada de informações inverídicas. Não, não, ainda temos. Ainda estamos revivendo, né? Temos e aquela questão, por exemplo, vai denegrir a imagem do profissional que está ali para poder ter uma acessão à notícia? Isso é porque eu vi, de fato, né, todos nós acompanhamos aí, não só da parte política, mas de fatos e acontecidos que a pessoa promove ali uma informação. Até eu fico imaginando ainda, Jacinto, o seguinte, se a gente noticiasse nos dias atuais o acontecimento, por exemplo, é até humorístico falar isso, mas para a gente descontrair um pouco, a loura do bom fim. Imagina se a pessoa fala que tem uma loura do bom fim nos dias atuais. Iriam acreditar ou iriam contestar? Então, essa situação faz com que nós tenhamos o quê? Aquela parte de você acreditar e tomar isso como verdade e criar um pânico geral, ou a pessoa procurar a fundo e saber se é realmente uma lenda. Vocês conhecem a história do livro, que virou livro depois, foi um experimento no interior dos Estados Unidos, do Orson Welles, que ele começou a narrar que a Terra estava sendo invadida por OVNIs e provocou um pânico na cidade. Isso na década de 60, se não me engano. Ontem eu recebi um vídeo no Instagram de uma mulher e muito provavelmente esse vídeo foi feito e divulgado entre 30 de outubro e 1º de janeiro, porque ela fala assim, nesses termos, se vocês já ouviram, se vocês tiverem visto, me ajudem. Ela fala assim, Patriotas, acalmem, porque eu sei, os OVNIs já chegaram em Porto Alegre e quem vai assumir no dia 1º de janeiro é o presidente Bolsonaro no corpo do Lula. Mas é o presidente Bolsonaro que vai aparecer. Ele é que vai governar o Brasil. Acalmem, Patriotas. E ela não estava falando mentira para ela, ela estava falando verdade, ela acreditou naquilo. Nós chegamos a esse ponto e nem vou falar das diferenças. Porque o termo fake news já carrega uma contradição em si. Porque se é fake, não é news.